Olá, irmãos, muito boa tarde. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Como vocês sabem, atendendo a pedida dos irmãos, nós estamos trabalhando aos domingos, às 9 da manhã, com a lição da EBD, revista de escatologia bíblica, que eu utilizei no ano de 2004. Nós estamos atualmente, a próxima lição é a lição número 6, com o tema do Renascimento do Império Romano. Tivemos outros temas interessantíssimos até aqui, como o arrebatamento da igreja, a reconstrução do templo, temas realmente fascinantes para a escatologia bíblica, que já estão na playlist no YouTube. Você entra lá no YouTube, busca Rodrigo Oliveira Oficial, clique em playlist, depois você vai em EBD online e lá você vai encontrar as 5 primeiras aulas da revista de escatologia que eu dei. E também vai encontrar uma aula sobre o profeta Geu, porque depois da aula número 5 ele fala a respeito da reconstrução do templo. E também tem algumas aulas minhas, pelo menos duas aulas da EBD, sobre Angelologia, que é o Estudo dos Anjos, e uma aula também sobre as Epístolas Paulinas, que eu dei como treinamento aos professores da Assembleia de Deus. E aí está marcado para amanhã, às 9 da manhã, a nossa aula de número 6, que é essa aqui, a aula de número 6, aqui onde está meu dedo, a aula de número 6, o Renascimento do Império Romano. Daí, por conta de agenda, a aula da EBD, que iria ao ar amanhã, domingo 4 de dezembro de 2022, às 9 da manhã, quando temos o Renascimento do Império Romano, vai ao ar agora. Então, de qualquer forma, quando as pessoas, você que já sabe, por favor, me ajude a divulgar. Mas quem não sabe, quando vier aqui no Instagram, amanhã de manhã, para encontrar a aula da EBD, vai encontrar a aula já aqui, gravada, porque eu estou fazendo ela ao vivo, no sábado, dia 3 de dezembro de 2022. Estou fazendo agora, ao vivo, a aula de número 6, da EBD Online, que iria ao ar só amanhã, domingo às 9, por ocasião de agenda aqui do Ministério. E para que não tenhamos que remarcar essa aula para o próximo domingo, nós vamos fazer ela agora. Então, agora está começando a aula de número 6, o Renascimento do Império Romano, que iria ao ar somente amanhã, 4 de dezembro. Está indo ao ar agora, 3 de dezembro, são 17 horas e 25 minutos. Muito bem. A restauração do Império Romano é um tema para a escatologia bíblica muito importante. Por isso, os nossos alunos da EBD precisam estar familiarizados com esse tema. Como eu venho dizendo, cada lição dessa revista maravilhosa que eu usei no ano de 2004, da editora CPAD, em cada lição ela traz um hino sugerido. O hino de hoje é a Arpa Cristã número 304. E também traz algo muito interessante, que é para ajudar os alunos a fixarem o conteúdo na mente. E o que é essa ajuda, para que os alunos possam fixar esse conteúdo na mente? É colocar um versículo para cada dia da semana, para que a lição que acontece neste final de semana fique gravada, e o pessoal aprendendo, discutindo e conversando sobre ela, até o próximo final de semana. Por isso, no primeiro versículo que vai ser lido na segunda-feira após essa lição, é Deuteronômio 28, 49 e 50, terça-feira Daniel 2, 33, quarta-feira Daniel 7, 7, quinta-feira Daniel 2, 33, 42 e 43, sexta-feira Daniel 7, 8, e sábado Daniel 2, 34 e 45. Esses são os versículos para serem lidos durante a semana, para que o tema de hoje, o Renascimento do Império Romano, possa estar gravado na mente. Ok, pessoal? O versículo-chave para essa lição número 6, o Renascimento do Império Romano, é Daniel 7, 7, que diz assim, Esse é o versículo-chave para entender a lição 6, o Renascimento do Império Romano. Agora, uma coisa muito importante para se compreender, o Império Romano e essa profecia está baseada no sonho de Nabucodonosor, no sonho que ele teve a respeito de uma estátua. E esta estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, cintura e o ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro misturado com ferro. Então, de imediato, é possível compreender que essa estátua vai diminuindo o valor dos seus minerais, ou seja, cada reino que vai dominando o outro vai sendo inferior a ele no que se refere ao metal e à glória e tudo mais. E por que a profecia do Renascimento do Império Romano é tão importante? Porque ela é mencionada por Daniel no capítulo 7, e é muito importante que se diga que esse não foi o único sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve o sonho com uma estátua, e também teve um sonho com a árvore, e Daniel lhe deu a interpretação de ambos. E depois, Daniel é que tem as visões relacionadas, preste muita atenção, Daniel, depois que Nabucodonosor tem esse sonho no livro de Daniel 2, Daniel 7 e 8, a respeito da estátua, Daniel vai ter a mesma interpretação, a mesma revelação da parte de Deus relacionada a esses metais e impérios, porém na figura de animais. Então Deus dá um sonho para Nabucodonosor, através de uma estátua e dos minerais que representavam as partes dessa estátua. E dá a Daniel a mesma revelação que deu a Nabucodonosor, porém com muito mais detalhes, e agora representada por animais. Ainda continuando o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 é a interpretação do capítulo 8, e o 10 e o 11 vão ser a ampliação desses comentários. Então é muito importante você ter isso em mente. Porém, obviamente, na aula de hoje nós não vamos focar no estudo do livro de Daniel. Por que nós não vamos fazer isso? Porque a lição de número 6 dura cerca de 50 minutos, 50 e poucos minutos, cada uma das lições da revista. E como vocês já estão percebendo, e vão perceber ao longo da aula, cada um dos temas que eu abordo na lição, eles puxam outros temas da escatologia. Mas para isso já há vídeos no canal. Por isso eu vou discutir a questão do renascimento do Império Romano. Ah, pastor, mas você podia explicar para nós mais detalhes do livro do profeta Daniel. Eu já fiz isso. Existe uma playlist aqui no canal, no YouTube, no Rodrigo Oliveira Oficial, de graça. Essa playlist é a playlist do profeta Daniel. Inclusive, eu acabei de postar nos stories, no Instagram, um vídeo que faz parte dessa playlist, onde eu explico o que é que significa que o anticristo mudará os tempos e as leis. Isso está nos stories, você já precisa clicar e assistir quando acabar essa aula aqui. Agora, para entender a lição 6 na sua profundidade e essas argumentações exteriores, você precisa ir no YouTube e maratonar a minha playlist do profeta Daniel, que é de graça. Tem lá a explicação das visões de Daniel, das 70 semanas, muita coisa profunda mesmo. É só entrar no YouTube, clica em Playlist, Rodrigo Oliveira Oficial, Playlist, e aí você vai procurar entre as playlists, a playlist do profeta Daniel. Vai maratonar os vídeos na ordem que estão acontecendo ali, e dessa forma isso será um grande subsídio teológico para você, compreender esse assunto. Além disso, quem quiser um mergulho ainda mais profundo no profeta Daniel, eu criei um curso chamado Escatologia de Daniel, uma imersão no profeta Daniel. Tem quatro aulas, e são quatro aulas muito profundas. A pastora Roberta, quando fez esse curso de Daniel, ela ficou muito impressionada. A primeira aula eu cubro toda a questão histórica, discuto a questão se Daniel era eunuco, se foi castrado ou não. Na segunda aula nós vamos dando uma abrangência muito grande ao contexto histórico e profético que ali estão, das 70 semanas de Daniel. Na aula de número 3 eu explico detalhadamente as 2.300 tardes e manhãs, apesar de que há vídeos disso na playlist de Daniel. Porém, no curso de Daniel é muito mais profundo. Quem assistiu sabe, pode comentar aí pra gente. Isso é a aula número 3, discutindo as 2.300 tardes e manhãs. E na aula de número 4 nós discutimos o que é a ressurreição do último dia de que Jesus falou e que estava baseada em Daniel, no livro do profeta Daniel e no livro do profeta Isaías, esmiuçando todo o capítulo 12 de Daniel, bem como que são os 30 dias depois dos 45 dias. É muito legal, está muito profundo mesmo. É modéstia à parte, deixando a falsa modéstia de lado. O curso, o meu curso de escatologia de Daniel, da imersão no profeta Daniel, está muito profundo. São quatro aulas muito profundas. Então, pra você que já fez o meu curso Apocalipse Presente, que está na plataforma do Hotmart, você precisa agora fazer o meu curso Escatologia de Daniel. Porque ele vai além da playlist de Daniel, que está aqui de graça no canal. A playlist de Daniel está de graça no YouTube. Porém, o curso Escatologia de Daniel, ele aprofunda mais as coisas que eu estou discutindo na playlist de Daniel. Então, é muito importante. E os dois cursos estão muito baratos. Um está R$99,90, que é o Apocalipse Presente. E a Escatologia de Daniel está R$79,90. Pra fazer esses dois cursos, é só clicar aqui na minha bio no Instagram, onde está azulzinho ali. Você clica ali e te dá a opção de comprar os dois cursos. Se você já está me assistindo pelo YouTube, na descrição embaixo dessa aula, tem lá o número do Pix, pra quem quer se tornar desimista ofertante no meu ministério, e uma conta bancária. E tem o link pra comprar o curso Apocalipse Presente, e o link pra comprar o curso Escatologia de Daniel. Por isso, eu vou me deter aqui na questão do Renascimento do Império Romano. A questão relacionada à profundidade do livro de Daniel, você tem duas opções. Uma maratonar a playlist no canal sobre o profeta Daniel, de graça, e a outra é comprar o curso Escatologia de Daniel. Tá bom? Então, nós estamos fazendo tudo o que podemos aí pra abençoar os irmãos. A profecia da restauração do Império Romano, ou do renascimento do Império Romano, é importante, ou extremamente importante, porque o profeta Daniel, eu vou pegar aqui agora a minha Bíblia pra poder ler pra você a referência bíblica, o profeta Daniel diz que o povo do príncipe que haveria de vir, destruiria a cidade e o templo. Isso está no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26. Então, é muito importante entendermos esses papéis, e eu vou explicar, inclusive, a questão da estátua, mas, como eu disse, os detalhes, você vai na playlist de Daniel e faz o curso de Escatologia de Daniel. Nabucodonosor teve um sonho com a estátua, tá? E a primeira parte dessa estátua é a cabeça de ouro, que representa a Babilônia, na visão e na revelação de Nabucodonosor. Na revelação e na visão de Daniel, no capítulo 8, essa cabeça de ouro se refere ao leão alado, a um leão com asas. Então, na visão de Nabucodonosor, é uma visão humana da estátua. Na visão de Daniel, são animais, porque Deus fala com cada um de nós dentro da nossa capacidade intelectual, naquilo que nós temos e aprendemos e adquirimos. Então, na visão que Nabucodonosor tem, os impérios são representados na figura dos minerais, dos materiais e também por forma humana. Na visão de Daniel, que está cativo, que vem de Israel, está cativo em Babilônia, e vai passar por pelo menos dois impérios, isso vai ser representado por bestas, bestas, feras, que representam a ferocidade com a qual aqueles impérios mundiais conquistaram não só Israel, Jerusalém, Judá, como também as outras nações em volta, porque cada um desses impérios, representados na estátua do sonho de Nabucodonosor ou na visão dos animais de Daniel, cada um deles dominou o mundo conhecido de então. E na visão de Nabucodonosor, porque ele é o cabeça, ele é o principal rei, então está ali representado. Já na visão de Daniel, é pela maneira feroz, terrível, com a qual esses impérios vão dominando o mundo e domina a sua própria nação. Por isso Nabucodonosor viu como homem e Daniel viu como animais. No sonho de Nabucodonosor, a cabeça da estátua é de ouro e ela é representada na visão de Daniel pelo leão alado. Na visão de Nabucodonosor, os peitos e os braços sobrepostos assim, no sonho de Nabucodonosor, os peitos e os braços da estátua eram de pratas e representados com braços sobrepostos. Na visão de Daniel, o segundo império é representado por um urso, um urso que está de pé sobre uma das patas com a outra levantada e com três costelas na boca. É muito interessante, porque Nabucodonosor tem uma visão, mas Daniel tem essa mesma visão com acréscimos, com mais informações, com mais detalhes. E quem é que é essa segunda nação ou segundo império representado no peito de prata e braços de prata sobrepostos da estátua que agora está representada na visão de Daniel por um urso que está apoiado sobre uma das patas e com a outra levantada e com três costelas na boca? São os medos e os persas. Então, a segunda representação na estátua do sonho de Nabucodonosor de prata com braços sobrepostos que também representa o urso que está sobre uma pata e com a outra levantada e com três costelas na boca representam os medos e os persas. E por que é que a estátua tem braços sobrepostos de prata? E na visão de Daniel, o urso está apoiado sobre uma perna com a outra levantada e com três costelas. Por que que uma das patas se sobressai e um dos braços se sobressai sobre os outros? Porque, muito embora tenha sido uma aliança dos medos e os persas que conquistaram então o reino dos Babilônios, os persas se destacaram sobre os medos. Por isso, um braço está sobreposto sobre o outro. Por isso, o urso está apoiado sobre uma perna e com a outra erguida levantada. Porque a erguida levantada representa os persas. E as três costelas na boca do urso que Daniel vê representam a Lídia, o Egito, a Síria, os reinos que foram conquistados antes de Babilônia. Porque a visão de Nabucodonosor é do seu império para frente. Porque a glória deles é ainda maior do que os impérios que vieram antes deles. Por isso, a representação desta forma. Depois, você vai ter a figura representada na cintura da estátua que é de bronze. E que é representado então pela cintura e pelo ventre. E isso vai ser a representação na visão de Daniel do bode. Vai ser a representação do bode. Por que vai ser essa representação? Por causa de Alexandre o Grande que foi conhecido como bode. Então, a cintura da estátua de bronze e o ventre é representada como os gregos. Não à toa, não por acaso. Porque foram os gregos que falaram dessa coisa da fertilidade, do amor, dos vários tipos de amor. Aga, Piero, Filos, Storge, dos vários tipos de amor. Então, por causa da fertilidade, por causa dessa entonação aí, dessa questão do ventre nas suas próprias estátuas, nas suas próprias esculturas, é que vai cair acertadamente a representação dessa cintura e desse animal na visão de Daniel. E esse animal na visão de Daniel, você pode ver que a visão de Daniel acrescenta mais detalhes, o bode, ele tem chifres muito grandes, ele tem um chifre muito grande. E com esse chifre muito grande, ele vai destruir o carneiro, que é a representação também dos medos e os persas. São dois animais, são duas nações. E com esse chifre grande, o bode vai destruir a nação, vai derrotar a nação dos persas. Mas esse seu chifre vai ser quebrado. E desse seu chifre quebrado, surgem outros quatro chifres. Que na profecia de Daniel, na revelação que ele teve e na representação da história, nós sabemos que Alexandre o Grande conquistou rapidamente o mundo de então e ele morreu prematuramente por volta dos seus 30 anos. Ele então era o chifre grande que venceu os persas. E aí, o chifre grande que é Alexandre é quebrado e nascem quatro chifres. Desses quatro chifres surgem os quatro generais, Cassandro, Elisímaco, os quatro generais que vão dominar todo o reino que Alexandre havia conquistado. Então as profecias são muito interessantes, encaixa-se como uma mão na luva e é impressionante como que Daniel, obviamente, teve mais detalhes do que Nabucodonosor. Depois da cintura de bronze que eram, e o ventre que eram os gregos e que é representado na figura do bode, surge então um outro quarto império. Terrível, vocês se lembram que aqui na revista nós lemos Daniel 7,7. Depois disso, continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, o quarto império, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços. Daniel 7,7. O quarto, o quarto império que surge no sonho de Nabucodonosor, representado pelas duas pernas da estátua e representado agora por um animal terrível com esses dentes de ferro, do qual o profeta está falando, são a representação do império romano. E não é à toa que a estátua tem duas pernas, obviamente, é a representação humana, mas porque é justamente que Roma vai se encaixar nas pernas, porque é um império de ferro e ele tem duas pernas porque Roma vai, apesar de caminhar paralelamente, ela vai se dividir entre império romano oriental e império romano ocidental. por isso é que ela é representada por esses dois animais ou por esse animal terrível. Agora preste atenção que é muito interessante, é muito, muitíssimo interessante essa revelação do profeta Daniel. Porque veio a estátua à cabeça de ouro Babilônia, o peito e os braços de prata representando os medos e os persas, a cintura de bronze e o ventre representando os gregos, as duas pernas de ferro representando o império romano que coexistem império romano oriental e o império romano ocidental andando paralelamente porque a estátua não tem como andar com a perna só, então tem duas pernas porque é o império romano e é representado por esse animal terrível e uma coisa que é muito interessante porque é que o império romano tem lugar na profecia dos últimos dias porque é que ele é tão importante na lição a ponto de ter uma lição inteira número 6 porque justamente a partir das duas pernas de ferro da estátua você chega aos pés no sonho de Nabucodonosor e os pés são misturados de ferro com barro e desses pés misturados de ferro com barro se sobressaem os dez dedos que são chamados por Daniel de dez reinos eu vou ler isso para você na profecia bíblica para ficar mais claro no sonho no sonho de Daniel ou na visão de Daniel agora depois desse quarto império os pés de barro são representados por duas formas de governo que fazem um tipo de aliança mas agora não se fala na visão de Daniel de dedos porque dedos são nos pés da estátua de Nabucodonosor na visão de Daniel se fala agora de dez chifres se fala que então do quarto animal virão dez chifres que são dez reinos ou dez reis que equivalem aos dez dedos da estátua porém como eu disse Daniel vai tendo acréscimos na sua visão que no sonho de Nabucodonosor não teve por exemplo após os dez chifres que são os dez dedos surgirem surge um décimo primeiro chifre e esse décimo primeiro chifre por ocasião da sua aparição ele abate três outros chifres três outras nações que não concordam com ele e o décimo primeiro chifre é o anticristo é por isso que o número onze é tão adorado por ocultistas porque o número onze é também uma representação do anticristo por causa dele ser o décimo primeiro chifre em Daniel mas eu vou ler isso pra você Daniel capítulo 7 versículo 19 em diante vou ler o 19 o 20 e também vou ler o versículo 24 pra que se possa vou ler o 19 o 20 o 23 e o 24 para que se possa ficar clara a compreensão então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros muito terrível muito terrível cujos dentes eram de ferro cujas unhas eram de bronze que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava e também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual caíram três daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros então ele disse o quarto animal será um quarto reino na terra o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois dele se levantará outro o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis isso é tremendo tem muita gente que não consegue compreender o profeta Daniel porque não lê porque quando você lê e respeita a lei do contexto e falando em lei do contexto além do curso escatologia de Daniel e do curso apocalipse presente eu tenho o curso de teologia do pastor Rodrigo esse não é pelo hotmart esse você pode comprar pelo youtube você vai na categoria do canal seja membro você vai ter lá a categoria 1499 para apoiar o canal e você tem a categoria 4990 na categoria 4990 você tem acesso ao curso de teologia do pastor Rodrigo com 31 aulas e nela eu tenho duas lições muito importantes que uma é as 13 leis de interpretação entre elas eu explico o que é a lei do contexto e é estudando a lei do contexto e a lei da dupla referência que você vai conseguir compreender essas coisas que estão na bíblia mas que quando um professor que já estuda o tema há muito tempo põe isso claramente as pessoas conseguem compreender eu estudo escatologia o livro de Daniel desde agosto de 1999 sou professor deste tema desde o ano de 2005 portanto eu estudo esse tema há muito tempo para poder colocar ele a modos claros se você quiser entender melhor a lei do contexto e a lei da dupla referência da profecia você adquira o curso de teologia do pastor Rodrigo que eu tenho certeza vai ser uma benção para a sua vida então a própria profecia de Daniel está demonstrando para nós que os 10 dedos da estátua após as suas duas pernas que são as configurações do Império Romano Oriental Império Romano Ocidental apontam também para os 10 chifres da besta que ele vai ver do último império do quarto império então o livro aqui disse que os 10 reis surgem então desse império dessa forma de governo global que controla o mundo de então e esses 10 chifres ou 10 reinos terão poder sobre o mundo inteiro mas quando o anticristo revelar os seus intentos a sua natureza depois de assumir o poder 3 desses 10 que terão entregue o seu poder ao anticristo vão se rebelar e vão ser por ele abatidos então 3 das 10 supernações vão ser abatidas pelo anticristo por ocasião do seu surgimento isso concorda com o apóstolo João no livro do apocalipse capítulo 17 versículo 12 e 16 que diz assim os 10 chifres que viste são 10 reis os quais ainda não receberam reino mas receberão autoridade como reis com a besta durante uma hora tem estes um só pensamento e oferecem a besta o seu poder e a autoridade que possuem versículo 16 os 10 chifres que viste a besta esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem a besta o reino que possuem então o porquê que o renascimento do império romano é importante porque Daniel vê esse renascimento João vê esse renascimento e é desse renascimento é desse império romano restaurado que vai surgir os 10 está escrito aqui eu acabei de ler para você mas eu vou repetir Daniel capítulo 7 versículo 24 os 10 reis correspondem os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino então os 10 chifres se levantarão daquele mesmo reino do império romano restaurado que dominava o mundo de então e depois se levantará depois dos 10 se levantará um outro então é muito importante saber que os 10 dedos da estátua e os 10 chifres que Daniel viu e os 10 chifres que João viu eles até hoje não receberam poder eles vão receber poder no fim dos tempos por uma hora o que significa por pouco tempo e vão entregar o seu poder ao anticristo significa que as ditaduras que nós estamos vendo essa coalizão essa transformação de governos que nós estamos vendo ela vai ganhar uma força ditatorial ela vai ganhar uma força global se representada pela ONU nós não sabemos ainda se numa configuração de mercado comum europeu ou de União Europeia nós ainda não sabemos até porque o mercado comum europeu a União Europeia ela é uma das 10 ela é um dos 10 chifres por exemplo o NAFTA que abrange Estados Unidos Canadá e México é uma dessas nações a América Latina é uma dessas 10 nações o Japão é uma dessas 10 nações a China é uma dessas 10 nações e a Europa o mercado comum europeu ou a União Europeia como que ele chamar que hoje a União Europeia tinha 25 nações mas houve o Brexit você sabe e a Inglaterra o Reino Unido deixou a União Europeia então você pode ver por aí tem muita gente confundindo achando que os 10 chifres os 10 dedos ou os 10 reinos ou as 10 regiões administrativas vai ser a Europa não a Europa é uma dessas 10 é uma das 10 regiões administrativas é uma dos 10 blocos porque é uma restauração de algo que está frágil porque presta atenção essa estátua do sonho de Nabucodonosor ela tem cabeça de ouro peito de prata cintura de bronze pernas de ferro e embaixo ela é misturada com barro ou seja ela vem de uma grande força de uma grande bagagem mineral mas ela está sob uma base frágil que é de ferro com barro ferro com barro não se mistura mas se ligarão como aliança se você ler o livro do profeta Daniel capítulo 2 capítulo 7 maratonar a minha playlist aqui no canal ou fizer o meu curso de escatologia de Daniel você vai entender isso tudo eu tenho buscado demonstrar como que são formas de governo você pode enxergar essa mistura do ferro com barro como a mistura do comunismo com o capitalismo é isso mesmo um sistema de tese antítese para gerar uma síntese é isso que você precisa ter em mente então essas duas formas de governo de acordo com Daniel capítulo 2 e capítulo 7 eu explico isso na minha playlist do profeta Daniel e com muito mais detalhes e profundidades no curso escatologia de Daniel do pastor Rodrigo que você pode adquirir clicando na minha bio no instagram ou na descrição do vídeo no youtube as formas de governo de capitalismo e comunismo juntas culminarão para que haja uma forma concordante de governo global mas como está dito no profeta Daniel o ferro e o barro eles não se misturam mas vão se ligar através de alianças então capitalismo e comunismo capitalismo e socialismo vão se ligar de alguma forma para cumprir e compor essa forma restaurada de um governo global que vai acontecer no final dos tempos e ele obviamente vai contar com o apoio da religião onde entra em cena o papel do falso profeta porque quando você junta política economia e religião você obtém o controle das massas então quando juntar a política e economia e juntar comunismo e capitalismo e formar um governo ainda assim vai precisar da validação da religião porque a adoração é a chave surge então em cena o falso profeta que será um líder religioso capaz de unir cristianismo judaísmo e islamismo isso mesmo ele vai ser capaz de unir as três religiões monoteístas numa só e não somente as três como agregando para si todas as outras religiões do mundo como espiritismo budismo xintoísmo zoroastrismo porque o falso profeta vai unir todas as religiões dizendo que todos os caminhos levam a Deus e vai dizer que o décimo primeiro chifre esse que surge dos dez e que recebe poder dos dez para governar porque o mundo vai se fundir capitalismo e comunismo formar um governo aparelhado com a religião trazendo de volta aquela configuração do renascimento do império romano portanto mas é frágil porque é barro com ferro e eles concordam então em entregar o seu poder aos dez dedos da estátua que são os dez chifres da besta que Daniel viu e os dez chifres da outra besta que João viu e esses dez quando receberem poder então a partir do ferro e do barro misturado e terão então autoridade ditatorial sobre todo mundo entenderão que o mundo precisa de um gerente que o mundo precisa de um xerife que o mundo precisa de um homem competente capaz de liderar esses dez rumo a essa era dourada rumo a essa era de aquário e aí é que entra em cena o falso profeta porque o falso profeta vai validar este xerife do mundo vai validar esta autoridade do mundo esse ser que é o anticristo o décimo primeiro chifre como o messias aguardado por cada uma das religiões ele vai ser Buda ou aquela aquele estado de nirvana máximo que de divindade que pode se alcançar para a religião do Budismo e religiões que concordam com essa linha no zoroastrismo ele vai ser essa figura para o islamismo os maometanos ele será essa figura para os cristãos ele será o Cristo que veio não é para os judeus ele vai se mostrar como o Cristo Messias que é a mesma palavra só que na palavra na língua do judeu se pronuncia o Meshia que é o Messias então para cada uma das religiões o falso profeta vai apontar dizendo que o Cristo que surgiu que na verdade é o anticristo porque ele é o décimo primeiro chifre que ele é ele reúne em si toda a capacidade religiosa política econômica intelectual espiritual para ser aquela figura messiânica aguardada dessa forma o falso profeta que é o líder religioso ele fará com que haja de fato um ecumenismo global onde ele vai mostrar que na verdade todas as religiões contribuíam para aguardar o grande líder e não se engane até mesmo para aqueles que são amantes aí da ufologia do estudo dos ovnis dos objetos voadores não identificados o estudo dos ETs até para os ETs o falso profeta que é o líder das religiões ele dirá que o Cristo dele esse Cristo da nova era esse Cristo que é o anticristo é um extraterrestre que veio de outro planeta então nesse momento a tecnologia será muito importante porque ela vai validar naves espaciais discos voadores e coisas desse tipo mostrando o anticristo também além de um messias de cada religião como um ser extraterrestre extremamente evoluído e esses seres extraterrestres que entrarem na terra vão validar a autoridade desse ser então a mulher vai ver ele como mulher você está percebendo o homem vai ver ele como homem as pessoas de cada religião vão ouvi-lo falar na sua própria língua se você já assistiu o filme o homem de aço com o Henrique Cavill ou melhor não é outro ator errei o ator é um outro ator que representa o Superman no homem de aço o general Zod vem à terra para prendê-lo capturá-lo e todos os habitantes da terra através da tecnologia da nave espacial do general Zod ouvem o general Zod falar no seu idioma com cada um deles ele fala em hebraico e ele fala em português ele fala em inglês no filme se você não assistiu ainda assista e daquela forma general Zod pode ser tido como uma representação do falso profeta dizendo ao mundo que tem um cara entre eles que é um ser de outro planeta que é um ser extraterrestre que viveu escondido até então mas que é um ser de outro planeta e o falso profeta põe em evidência a partir daquele momento o Superman põe em evidência a partir daquele momento o anticristo percebe? inclusive eles farão uma aliança eu acabei de ler pra você o versículo 16 do capítulo 17 de Apocalipse onde diz que cumprido o papel da religião para validar o anticristo com Messias ele então vai destruir a religião vai queimá-la porém isto é assunto para a nossa aula do próximo domingo que é a lição de número 7 que tem por tema manifestação do anticristo é uma aula imperdível você não pode perder de maneira nenhuma a aula do próximo domingo a lição número 7 que será sobre a manifestação do anticristo por hora voltemos aqui para o nosso assunto está dando para os irmãos entenderem que aula profunda que é como é que é importante compreender a restauração do Império Romano o Império Romano nunca deixou de existir para começar mas o seu renascimento o seu surgimento como potência vai se dar dessa forma que eu estou falando para vocês por isso que sempre tem um líder da Igreja de Roma muito atento às questões da política às questões da economia e dando opiniões a respeito desse assunto e viajando para encontrar com esses líderes e esses líderes viajando para encontrar com ele porque a Igreja de Roma o cristianismo o judaísmo o islamismo vão ter como religião monoteísta um papel muito importante para validar a figura do anticristo por isso que Apocalipse capítulo 13 diz que o falso profeta a besta que sobe da terra não à toa tem chifres como de cordeiro mas fala como dragão ele tem chifres como de cordeiro porque ele parece-se com esta figura messiânica cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que é o Cristo ele parece-se com a figura do cordeiro do judaísmo com a figura do cordeiro do cristianismo porém tem chifres como de cordeiro mas fala como dragão por que é que ele fala como dragão? porque o seu coração é satânico se você ler o capítulo 13 todo vai dizer que o dragão é quem vai dar poder ao anticristo e ao falso profeta o dragão é quem vai dar o seu poder a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra então requererá a adoração para si a besta que sobe da terra fará com que todos adorem esse líder xerife gerente líder político econômico muito inteligente entendido em enigmas e intrigas isso é Daniel 11 nós vamos aprender na aula que vem e faz com que todos adorem a ele e crie uma marca de adoração para que haja uma identificação com a adoração a ele por isso que o tema do império romano é tão importante porque no versículo 24 os dez chifres que são os dez dedos obviamente os dez dedos surgem das pernas da estátua do império romano oriental e do império romano ocidental e os dez chifres surgem dessa quarta besta desse quarto império em apocalipse surge também e esses dez dedos são dez chifres que são dez reinos que concordarão entregar o poder a esse xerife mas quando esse xerife começar a mostrar quem é a aliança com os judeus não é reestabelecer a adoração no templo mas começar a querer ser adorado como Deus três dessas supernações três dessas regiões administrativas três desses blocos econômicos vão se voltar voltar contra ele e aí ele vai abater três dessas nações isso é muito interessante de se compreender e volta então para a configuração do sete é muito muito interessante mas muito interessante mesmo então a comunidade europeia o mercado comum europeu a união europeia ela não é o império romano restaurado mas sim uma das dez isso é muito interessante o que nos leva também para deixar um gatilho aqui para a nossa aula que vem a respeito da nacionalidade do anticristo muitas pessoas defendem a possibilidade de um anticristo islâmico porém existem evidências que nós vamos tratar na aula que vem da necessidade de que ele venha do império romano e que seja judeu e que tenha dupla cidadania muitas pessoas argumentam com base aqui em Daniel capítulo 9 versículos eu vou ler para vocês preste muita atenção Daniel capítulo 9 versículo 26 e 27 depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará e o povo de um príncipe que há de vir destruirá o povo de um príncipe que há de vir o príncipe que há de vir no livro do profeta Daniel é o anticristo e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio e até o fim haverá guerra desolações estão determinadas ele fará firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre a asa da abominação virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele muitas pessoas dizem que baseado em Daniel 9 26 muitos teólogos escatólogos concordam que aqui está se fazendo uma referência ao império romano porque o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo qual foi o povo que destruiu a cidade e o templo foi Roma foi o império romano Jesus profetizou isso também em Mateus 24 então o povo romano destruiu a cidade e o templo por isso o anticristo vem de Roma por isso Roma é tão importante aqueles que não concordam com o anticristo com dupla cidadania dupla nacionalidade uma judaica e uma europeia romana que seja alegam que os exércitos que invadiram Roma e Jerusalém e destruíram o templo eram compostos por árabes por egípcios por assírios por uma configuração de grupos que haviam sido capturados e agora tiveram de jurar lealdade a Roma e então o exército que invadiu Jerusalém e destruiu o templo em 70 d.C. foi na verdade composto por uma configuração fragmentada de vários exércitos do próprio Oriente Médio e isso na opinião dessas pessoas que defendem que o anticristo é islâmico se configura prova suficiente para dizer que então o anticristo vem de algum desses povos e que então ele é islâmico e portanto não romano porém Deus na Bíblia nunca absolveu o líder de um grupo ou nação que cometeram atrocidade quando Deus usa Nabucodonosor Babilônia havia conquistado várias nações e quando Deus vai se referir aos feitos de Babilônia ele não diz e ao exército A ao exército B ao exército C não ele se refere a Nabucodonosor meu instrumento o instrumento que eu uso o meu servo quando Davi planejou a morte de Urias ele disse Joabe dá cabo da morte de Urias põe ele na frente de batalha elimina ele esse cara tem que morrer ele tem que voltar morto pra cá só o corpo dele quem executou a estratégia de batalha de que maneira que Urias ia morrer foi Joabe foi Joabe o general principal de Davi no entanto na hora que Deus vai executar a sentença ou vai proferir a sentença por meio do profeta Natan ele não o faz apontando para Joabe ele não faz apontando para os soldados que lá estavam mas ele o faz apontando para o líder para Davi então Deus não poupa a liderança a invasão que se dá em Roma no ano 70 depois de Cristo ela é uma invasão romana liderada ordenada e orquestrada por Roma ok então isso por si só mais os argumentos que nós vamos aprender na aula 7 que aí deixa para a aula 7 a manifestação do anticristo o argumento que nós estamos usando na aula 6 a respeito do renascimento do império romano o argumento dessa aula constitui prova o suficiente para mostrar que o povo do príncipe que advira é o romano e não o povo árabe ou o povo islâmico que o anticristo venha a vir daquele lugar mas aguenta aí que eu vou explicar para você na aula da semana que vem onde é que está a razão e porque que é importante que as pessoas defendam que haverá um anticristo islâmico mas isso é assunto para a aula que vem a aula de hoje é sobre o renascimento do império romano então aqui em Daniel 9 26 o povo do príncipe que advira é o povo romano é o povo romano é o império romano o império romano está profetizado o seu surgimento em Deuteronômio 28 versículos 49 e 50 quando um povo como uma águia vai se assenhorar de vocês o povo de Israel ok isso é muito interessante muito interessante Moisés foi o primeiro a profetizar a respeito do surgimento do império romano depois vem essas profecias de Daniel mostrando a importância do império romano nos últimos dias porque é do império romano que vão surgir os 10 dedos que são os 10 chifres que são os 10 reis ou 10 reiros ou 10 regiões administrativas que vão receber poder no fim dos tempos e concordarão entregar o seu poder ao anticristo é tremendo ou não é gente é muito profundo então o povo do príncipe que advir é o povo romano não importa se esse exército é composto por uma configuração fragmentada de vários exércitos que habitam a Arábia Saudita que habitam o reino árabe ou as religiões muçulmanas o que importa é que quem dominava era o império romano e que o quarto império é o romano não tem como escapar disso o quarto império é o romano e nós acabamos de ler na bíblia importa não saber o que dizem as escrituras que os 10 chifres os 10 dedos eles surgem do quarto império é bacana ou não é? é muito tremendo é por isso gente que a aula a respeito do império romano da restauração do império romano é tão importante tem muita gente que não consegue compreender isso porque é que é tão importante esse assunto do império romano mas eu espero que hoje na aula 6 isso esteja muito claro para você vocês vão observar que na chamada que eu fiz para essa aula número 6 que deveria ir ao ar amanhã domingo dia 4 de dezembro às 9 horas mas está indo ao ar no sábado dia 3 eu coloquei o coliseu vocês notaram que eu coloquei o coliseu quebrado a minha ideia depois é fazer a imagem dele restaurado e inclusive para você que está me assistindo aqui já pelo youtube ou está assistindo ao vivo ou está assistindo a aula gravada em alguma outra plataforma o ano que vem permitindo Deus com a sua graça e o seu favor em novembro de 2023 seguiremos com a minha segunda caravana para Israel e essa caravana vai justamente começar em Roma nós vamos de São Paulo vamos pegar o avião de São Paulo direto para Roma é isso aí nós vamos visitar o Vaticano vamos visitar Roma vamos visitar o coliseu e eu vou ministrar estudo em cada um desses locais para que você entenda isso historicamente e para que você entenda o que isso tem a ver com o apocalipse o que isso tem a ver com a escatologia o que é que isso tem a ver com o nosso tempo então você não pode perder essa caravana é muito importante então faça contato manda mensagem para mim no direct que eu vou te passar um WhatsApp que você vai chamar e nesse WhatsApp você vai receber orientação de três formas de pagamento então a caravana vai acontecer em novembro de 2023 na segunda quinzena de novembro de 2023 nós vamos fazer Roma e Israel e eu vou explicar histórica e biblicamente cada um dos pontos que nós tivemos e vamos seguir então de Roma do Vaticano nós vamos voar para Tel Aviv em Israel e lá nós vamos seguir a nossa peregrinação nós vamos no Instituto do Templo onde estão sendo confeccionados utensílios e roupas e vestes do tempo e vai ser maravilhoso nós vamos na esplanada das mesquitas e vai ser tremendo eu espero que você que está me assistindo pelo Instagram pelo Youtube ou em outro lugar eu não sei que você seja um membro da minha caravana a caravana é liderada por mim e pela pastora Roberta minha noiva então a caravana pastor Rodrigo e pastora Roberta para Roma e Israel faça contato ore a Deus e para Israel é fé ponha isso diante de Deus que ele vai abrir a porta e você vai comigo faz toda a diferença ir com o pastor especialista nós temos guia local que nos acompanha e fala nossa língua mas além disso além disso eu estarei presente eu dou aula de história de Israel desde o ano de 2005 gente 17 anos fazem 17 anos que eu dou aula de história de Israel então eu vou contextualizar Roma essas coisas todas que você está ouvindo aqui e muito mais no Vaticano em Roma em Israel e vai ser tremendo por isso que a aula de hoje também é muito importante para chamar a atenção de porque as pessoas precisam entender porque nós vamos visitar Roma bom, nós vamos visitar o Coliseu porque vários cristãos foram devorados nós vamos orar dentro do Coliseu vamos falar a língua estranha lá vai ser bênção eu vou explicar o contexto do Vaticano e de Roma com o fim dos tempos conforme eu estou fazendo hoje só que dentro de uma palestra única com mais detalhes e com uma construção cronológica vai ser uma grande bênção então partindo aqui para a nossa conclusão a destruição do novo Império Romano ainda que o Império Romano se reerga Cristo o destruirá nosso Senhor é aquela pedra que sem esforço humano abateu-se sobre a estátua viva vista por Nabucodonosor Daniel continua a descrever a ruína do novo Império Romano agora mostrado como aquele animal terrível estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo Daniel 7.11 por quem foi o animal morto pelo Filho de Deus e assim recebe o Senhor Jesus a glória e o poder porque a pedra que é cortada sem auxílio de mão significa que essa pedra não foi levantada por mão humana mas por Deus ela arremete-se contra os pés da estátua e esmiúça então todos aqueles impérios por mais poderosos que se mostrem os reinos deste mundo não subsistirão ante a soberania divina Roma dominou nações e reinos pisou os mais aguerridos povos e humilhou os mais altivos soberanos mas nada poderá fazer contra o Senhor Jesus ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores não tarda o dia em que o Império Romano base do governo do anticristo haverá de prestar contas a Deus por todos os seus pecados e iniquidades ainda que renascido não subsistirá Senhor Jesus quem poderá subsistir ante o teu poder que a honra a força e a glória sejam te tributadas para todos sempre amém glória a Deus glória a Deus tem gente falando que já estava lendo isso então nós encerramos hoje a nossa lição de número 6 e você que está assistindo a aula eu preciso que você me ajude a divulgar que a aula de hoje número 6 o Renascimento do Império Romano que iria ao ar domingo amanhã portanto dia 4 de dezembro às 9 da manhã está indo ao ar agora por volta das 5 e 25 em diante então a aula 6 que aconteceria amanhã está acontecendo agora ela ficará salva aqui no Instagram e eu vou também fazer o download dela aqui para o dispositivo e em seguida vou fazer o upload dela lá no YouTube na playlist da EBD não perca isso né e você que quer se aprofundar mais você pode adquirir também o meu livro que se chama Escatologia Esperança para o Nosso Tempo que você pode adquirir no site da Amazon e só para te provocar sede aqui ó lição número 7 a manifestação do anticristo no domingo que vem na semana que vem portanto a aula de número 7 é a manifestação do anticristo respondendo a perguntas quem é o anticristo qual a missão do anticristo então vai ser muito tremenda a nossa lição de número 7 na semana que vem conto com você espero com vocês aqui e por vocês aqui eu preciso contar com seu apoio para que você divulgue esta aula né essa aula que iria ao ar amanhã está indo hoje sábado então você precisa me ajudar divulgando para que as pessoas assistam estou dando essa aula aqui da EBD de graça a playlist da EBD está lá de graça a playlist de Daniel está lá de graça para que as pessoas entendam compreendam porque os tempos escatológicos não se enganem os tempos escatológicos chegaram os tempos do apocalipse chegaram nós estamos vivendo os tempos proféticos de que falaram Daniel de que falou Jesus de que falou o apóstolo Paulo de que falou o apóstolo João você precisa conhecer as escrituras você precisa aprender o que diz as escrituras para você proteger a si mesmo e aos seus amados para que você se fortaleça espiritualmente você precisa iniciar um estudo bíblico se você não tinha colocado a sua confiança em Jesus Cristo ó as pessoas estão dizendo aqui que tesouro e de graça irmã de graça irmãos a minha playlist da EBD minha playlist de Daniel de graça para você estudar as escrituras se você não tinha colocado sua confiança em Jesus Cristo tem que colocar agora crer na palavra de Deus se você vinha levando uma vida espiritual morna você precisa se arrepender agora orar a Deus pedir perdão pedir a ele para te proteger e te fortalecer e iniciar imediatamente estudo bíblico uma vida de oração a leitura devocional é muito importante que façamos ela todos os dias mas não somente a leitura devocional você precisa iniciar uma vida de estudo bíblico compreender o que de fato dizem as escrituras porque o Deus poderoso verdadeiro criador do céu da terra do universo ele escolheu revelar-se através da bíblia através das escrituras na bíblia nas escrituras está tudo que nós precisamos saber neste tempo a respeito de Deus as coisas que nós ainda não sabemos não alcançamos ele vai nos revelar na vida do por vir quando teremos tivermos corpos glorificados neste momento você precisa estudar as escrituras para compreender quem Deus é a maneira que ele age que ele faz as coisas estamos vivendo tempos de perseguição e esse período vai ampliar então você precisa aprender a bíblia a igreja não passará pela tribulação que é o período da ira de Deus do cordeiro sobre a terra mas a igreja vai experimentar perseguição nesses últimos dias então você precisa se fortalecer e esse ministério precisa continuar então para você que está me assistindo que está assistindo essa aula e se Deus te tocar no coração não faça nada assim sob pressão se Deus tocar na sua mente se Deus tocar no seu coração se torne um dizimista no meu ministério eu preciso do seu apoio eu preciso da sua força para nós ampliarmos o estúdio para nós ampliarmos o nosso alcance para nós conseguimos alcançar um número maior de pessoas então se Deus estiver te tocando agora você pode através do Pix a minha chave Pix é celular 32991293528 se Deus te tocar se torne um dizimista no meu ministério se torne um ofertante patrocine esta obra patrocine eu tenho no Youtube mil e cem vídeos 31 estão na playlist do curso de teologia mil e poucos estão de graça para as pessoas estudarem a Bíblia e aprenderem nesse final dos tempos aí quem quiser ajudar a gente tem o curso Apocalipse Presente que a pessoa pode comprar tem o curso de Daniel que a pessoa pode comprar tem o meu livro na Amazon que se chama Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo que a pessoa pode comprar e eu te conclamo aqui chamo você a se tornar um dizimista no meu ministério meu ministério se chama Preparando a Noiva e se Deus estiver te tocando aí agora se torne um dizimista ajude essa obra se torne um ofertante eu tenho certeza que Deus vai te enriquecer Deus vai te retribuir Deus vai te abençoar Deus vai te prosperar aí em todas as áreas da sua vida pela sua gratidão pela sua entrega aí em patrocinar o meu ministério Soberano Deus e Pai obrigado Senhor por essa aula da EBD por essa sexta aula sobre o Império Romano creio que foi uma aula profunda te peço que o teu espírito conduza o ensino dessa aula para que os teus filhos sejam fortalecidos sejam edificados aprendam a proteger a si mesmo e aos seus amados meu Pai abençoa a aula deste final de semana e abençoa a aula do domingo que vem Senhor que será sobre a manifestação do anticristo fazendo com que toda oposição maligna caia por terra guarda a minha vida guarda a minha família guarda a vida da minha noiva pastora Roberta guarda o nosso ministério livra-nos de uma olhada ao invés da oração contrária de toda força do mal toca nos irmãos que estão assistindo esse vídeo online ao vivo agora dos irmãos que já estão assistindo essa aula gravada e toca no coração deles para que se tornem dizimistas patrocinadores e ofertantes dessa obra em nome de Jesus Cristo amém aproveita a oportunidade para lembrar os irmãos que nesta segunda-feira agora eu vou fazer uma live de ação de graças pelo meu aniversário é isso mesmo dia 6 de dezembro terça-feira é meu aniversário aí no dia 5 às 19h30 eu vou fazer uma live de ação de graças gostaria de contar com todos vocês que estão assistindo aqui essa aula para que estejam comigo segunda-feira é segunda-feira agora depois de amanhã dia 5 de dezembro às 19h30 eu vou fazer a live de ação de graças por ocasião do meu aniversário é isso mesmo eu vou fazer 43 anos e farei uma live de ação de graças e eu conto com a sua presença conto com vocês ajuda a divulgar isso além dessa sexta aula aqui na playlist da EBD online na segunda-feira às 19h30 será a minha live de aniversário um beijo que Deus te abençoe que Deus te guarde que Deus te proteja que Deus te prospere que Deus te enriqueça financeiramente espiritualmente profissionalmente familiarmente que Deus faça chegar nas suas mãos bênçãos financeiras tais bênçãos poderosas tais e te mostre o caminho para abençoar as pessoas porque é assim que nós crescemos até logo mais pessoal tchau tchau Deus abençoe a todos fiquem com Deus Deus abençoe a todos